Existem diversas formas de selecionarmos trechos na música. Neste vídeo veremos como selecionar trechos e os recursos mais importantes nesta tarefa. A ferramenta que usamos para selecionar trechos, compassos, símbolos e elementos é a ferramenta Masedit. Para selecionar um compasso, simplesmente clicamos nele com a ferramenta Masedit. Para selecionar vários, arrastamos a ferramenta de forma a criar um retângulo que envolva o que queremos selecionar. O trecho selecionado pode ser aumentado tanto para a esquerda como para a direita, mantendo-se pressionada a tecla Shift e pressionando as teclas de seta. A seta para a direita seleciona até o último compasso. Para a esquerda seleciona até o primeiro compasso. Para cima seleciona até o topo e para baixo seleciona até o final. Para desfazer a seleção, somente é preciso clicar em qualquer lugar fora da seleção. Para aumentar a seleção até uma página diferente, mantemos pressionada a tecla Shift e clicamos no compasso que será o último do trecho selecionado. Clicando antes do início do pentagrama do instrumento, selecionamos toda a sua parte. Mantendo pressionada a tecla Shift e clicando no início de outros pentagramas, incorporamos outros instrumentos à seleção. Se quisermos somente selecionar partes de um compasso, no menu Edit, escolhemos a opção Select Parts of Measures. E então clicamos e arrastamos para selecionar qualquer trecho dentro de um compasso. Também aqui, se mantivermos pressionada a tecla Shift enquanto clicamos, aumentamos o trecho selecionado. Se clicarmos duplo, selecionamos todo o compasso. Clicando duplo mais uma vez, selecionamos o mesmo compasso nos outros instrumentos. E com esta ferramenta aqui, selecionamos apenas símbolos de articulação e expressão.